Como você dedicava praticamente todo o seu tempo no desenvolvimento do software e na gestão da empresa como um todo, embora você já tenha ali 18 anos, vocês estavam focados no desenvolvimento do produto. E como não tiveram ainda um comercial ativo, buscando clientes, etc, etc, o mindset de vocês, na verdade, o foco total de vocês, estava em cima do desenvolvimento. A partir do momento que você assumiu a atividade do comercial, passou a abrir mão um pouco da atividade do desenvolvimento, até aquela parte do administrativo, que toma bastante tempo, querendo ou não, toma bastante tempo do empresário e ele acaba não conseguindo se dedicar ao comercial. Fazer o que você fez, poucas pessoas conseguem, porque a gente passa a transferir, na verdade, alguma carga do desenvolvimento administrativo para outras pessoas e passa a fazer o que ninguém sabe fazer melhor do que nós. É falar sobre o nosso software, falar sobre o nosso negócio e principalmente fechar uma venda. Eu tenho certeza que quando a gente consegue fazer essa mudança do mindset e passa a focar a parte de vendas comercial, qualquer empresário, seja em um alto nível técnico ou não, ele passa a ser um excelente vendedor e vai falar exatamente o que você me falou. Cara, hoje eu vou para a rua, alguém me pergunta o que eu faço e eu falo que eu sou vendedor. E isso, cara, é muito legal, porque aconteceu comigo quando eu comecei também na área técnica e passei para a área comercial e eu comecei a perceber, na verdade, que o que eu sabia e a minha competência técnica e etc., já estava saciado. Eu consegui usar aquilo na venda consultiva, que era o que a gente tratava, né? A gente estudava na época e até hoje se estuda, né? Agora, o que eu estava fazendo no meu começo ali? Eu estava simplesmente só demonstrando a minha competência técnica e eu não aplicava a técnica de venda. Então, a partir do momento que eu comecei a ver que dava certo as técnicas que eu estava estudando e eu conseguia fazer, gerar valor, eu conseguia fazer o cara, ao invés de olhar preço e olhar como investimento software e etc., eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo antes era muito técnico. Era o que a gente chamava escovar o bit-byte, né? Então, isso o cliente não quer. Então, hoje, a tua satisfação, depois até mesmo de avaliar os vídeos, fazer o treinamento e a tua satisfação atual, que estás me falando aqui, de dizer que deu certo e que você está satisfeito com os números, com tudo, cara, isso para mim é, meu Deus, é impagável, impagável. Obrigado mesmo pelo teu depoimento aí.